Oi oi meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje a gente vai preparar o nosso recheio mousse de chocolate Então aqui na minha batedeira eu tenho 50 ml de chantilly bem gelado com uma colher de sopa rasa de chocolate em pó 40% cacau Então eu bati super bem e ficou nesse ponto aqui O ponto é quando você pega na colher e ele não solta, ele não vaza, ele fica nesse ponto assim bem durinho E aqui para o nosso recheio de mousse de chocolate eu vou estar utilizando aqui 300 gramas de chocolate Eu derreti de 30 em 30 segundos no micro-ondas Aqui também eu vou utilizar 100 ml de creme de leite Eu já vou colocar aqui esse 100 ml de creme de leite e vou misturar super bem Lembrando a vocês que eu vou deixar os ingredientes tudo na descrição do vídeo E lembrando a vocês também que eu estou utilizando cobertura sabor chocolate, tá? E vocês podem estar utilizando chocolate nobre também, tá? Vou misturar super bem aqui, como vocês podem ver ele vai pegando forma Misturei super bem aqui, agora eu vou colocar no nosso chantilly de chocolate que eu acabei de bater agora Eu vou colocar aqui e misturar super bem E já está pronto gente, o nosso mousse de chocolate Como vocês podem ver é super simples e fácil e fica delicioso gente Não precisa ir na geladeira, tá? É só misturar tudo e já está pronto Então meus amores, vamos começar a montar o nosso bolo Aqui eu já coloquei o primeiro disco de massa Olha como essa massa é fofinha gente Ó O primeiro disco que eu coloquei foi o que estava com papel manteiga E aqui é o nosso recheio que eu acabei de fazer com vocês Olha isso gente, que delícia Olha a cremosidade Não precisa ir para a geladeira, tá? Então aqui na nossa massa eu vou molhar com guaraná Eu gosto de molhar com guaraná Vocês molham com a caldinha que vocês quiserem, tá? Agora eu vou colocar o recheio Vou colocando as colheradas Nesse bolo eu só vou fazer só uma camada, né gente? Porque ele é pequeno Eu vou colocar todo o recheio aqui Espalhar e volto com vocês Já coloquei aqui todo o nosso recheio Agora eu vou colocar a outra parte O outro disco Eu vou colocar e volto com vocês Já coloquei o segundo disco de massa Agora eu vou umedecer bem com a guaraná Eu não falei para vocês Mas eu gosto de colocar o plastiquinho por baixo Para facilitar, né? Na hora que for desenformar Pronto Agora eu vou fechar esse plástico E levar esse bolo para a geladeira Por no mínimo 6 horas Ou de um dia para o outro, tá? Aí eu volto com vocês Então, meus amores Já se passaram 6 horas Eu bati 200 ml aqui de chantilly Bem gelado Para a gente cobrir o nosso bolo E esse é o ponto Eu vou desenformar aqui o nosso bolo Para vocês verem Que quando a gente coloca o plastiquinho Ele desenforma super rápido Eu vou desenformar aqui para vocês verem Lembrando a vocês Que eu não sou nenhuma confeiteira, tá? Eu vou estar fazendo aqui Uma decoração bem simples e fácil E eu espero muito que vocês gostem Aqui não tem nada de chique, tá gente? É tudo muito simples Eu vou colocar em cima da assadeira Para ficar mais fácil Para mim estar Alisando ele E para mim estar decorando, tá? Agora eu vou tirar o papel manteiga Agora eu vou estar colocando o chantilly aqui por cima E vou tentar alisar, tá gente? Vocês alisem aí do jeito que vocês quiserem Do jeito que vocês sabem, né? E eu vou alisar aqui do meu jeito Não vai ficar perfeito Porque como eu já disse Eu não sou nenhuma confeiteira Mas a gente tenta fazer Uma decoração super simples E aqui, gente Para mim alisar o meu bolo Eu vou estar utilizando uma tabinha E lembrando a vocês Que a minha tabinha também Já está toda higienizada Lavei super bem, tá? Vocês podem estar utilizando A espátula de vocês Para vocês alisarem Como eu não tenho a espátula Eu estou utilizando essa tabinha E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto